Você é top de linha. Doutor Jando e Emílio Ribas. Number one, number one. O Einstein tem uma placa com o nome dele. Lógico. Você que manda lá. Porque sempre o Dória que vai dar notícia boa. Sim, mas é a saúde. Quando é ruim, ele passa pra ele. Mas é ele que fala. O próximo passo, não vou falar quando, mas vai ser o quê? Transporte público. Vai obrigar o quê só? Transporte público e hospitais, alguma outra coisa? Pois é, o ideal é que em algumas situações em que você saiba que a circulação de vírus tende a ser maior. Por exemplo, ambientes fechados, mal arejados, mal ventilados, que as pessoas se aglomeram, é óbvio que... Lola, paluz. Então, mas ali é um ambiente aberto. É aberto. Então é um diferencial. Mas quando você está falando dentro de um transporte público, é muito difícil você manter janelas abertas num trem ou no metrô. Então, a obrigatoriedade vai se manifestar. O comitê científico já se colocou nesse sentido. Assim como locais onde as pessoas estejam indo quando estão doentes. Por exemplo, hospitais, clínicas, unidades de saúde. Entendi. Então, passa a ser... E vai ser logo isso? Isso vai ser logo. Semana que vem? Vem aí. Estamos próximos a isso. Aí. Agora, só para finalizar. As escolas estão abertas e essa regra de dois suspeitos não está fechando mais as escolas. Porque tem gente falando, olha, vocês tiraram a CIB, que eram as recomendações, mas tem escola que continua fechando. Então, só para ser claro... Não, só para ter uma ideia, essa CIB que foi feita, a CIB é um acordo que a gente chama bipartite entre o Estado e o município, até para que o Estado norteie as ações do município em vigilância e tudo mais, fazendo então com que estabelecimentos... Ali tinha estabelecimentos comerciais, escolas, empresas... Então, por exemplo, numa loja com dois casos, é um surto. Tem que fechar a loja. Loja. O que foi trazido por uma equipe da educação, da própria secretaria, que isso não poderia ser estendido para as escolas. De forma imediata, isso foi revogado para que nós pudéssemos exatamente agora esperar a máscara cair, e aí essa CIB perde total funcionalidade. Então, primeiro, as escolas não fecharam, as escolas continuam abertas. A retirada de máscaras, ela vai acontecer assim quando nós retirarmos de todos, não é um privilégio de um setor e de outros, mas nós precisamos ainda muito, e aproveitando esse teu espaço, Emílio, de dizer que as pessoas precisam levar seus filhos para se vacinar. O nosso desejo, a nossa meta, é que a gente atinja 90%, pelo menos, com essa primeira dose. Mas só a última questão, rápido. O ciclo vacinal, porque você toma a terceira, a quarta, a quinta dose, como é que vai funcionar daqui para frente? Quantas doses a gente vai ter que tomar? O que a gente está fazendo? A gente já deu a terceira dose para a população, duas doses, mais uma dose de reforço. Nós vimos que indivíduos idosos, indivíduos que tenham queda da sua imunidade, então, pacientes que são transplantados, que tomam medicação que diminua a imunidade, ou que tomem corticoide em altas doses, essas pessoas, elas produzem menor quantidade de anticorpos, e esses anticorpos, eles caem de uma forma mais rápida em relação à população geral. Então, desde dezembro, o estado de São Paulo começou a vacinar pessoas com problemas na sua imunidade. Só que entendemos que o idoso, ele tem o que nós chamamos imunosenessência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Por isso, ele responde muito mal. É aquilo que a gente via na gripe, quando você fala, pô, meu tio tomou a vacina, pegou gripe e morreu, de gripe. Por quê? Porque ele precisa de uma dose a mais. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, a partir do dia 21 de março, dando a quarta dose para os idosos acima de 80 anos. Muito bem. Então, os idosos, quarta dose acima de 80 anos, eu já tomei a minha. Quem tomou há quatro meses? Já pode tomar. Quem tomou há quatro meses, tem um reforço agora, você que não tomou, tome. Isso. Não é isso quatro meses? Você tomou o quê? Tomei Janssen duas. Você tomou duas, Janssen? Que equivalia... Seria o quê? Quatro, né? Três doses. Não precisa tomar a terceira. Cada doze, seriam duas. O Sami só tomou duas. Não, é porque eu peguei Covid. Não vem, não. Não vem, não. Negacionista. Vassalo. Vassalo. Aquele gordão ali, só tomou para ir para os Estados Unidos. Só mesmo. Aqui a mesa não nos assumia. Obrigado. Aqui a gente assume. Aqui a gente assume.